Um, dois, um... Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para quê Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para quê Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Corremos nós O amor 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 O amor